Coxinha, 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 dorme comigo hoje. Dorme. Coxinha, 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 oi. Toma negócio. Coxinha, toma negócio. Você não tá gravando isso? Meu celular, devolve, não vai quebrar. Qualquer, Mônica. E todo o sexo apel de Mônica Alves. Agora se esconde debaixo dos panos. Gap revolucionária. Peixe e despede um pedaço de pão. Devolve. E agora, após que ela cai da cama, queira o pescoço e morre. Vocês estão prestes a vivenciar os últimos momentos da vida de uma menina rebelde. E uma menina semelhada pessoal, viu? Ela completou a frase. Eu tô passando mal. Eba, não deu tempo de gravar tudo. Tchau. Tchau. Tchau.